É com satisfação que, atendendo a orientação do presidente da república, nesse momento em que o país, e de modo especial a região nordeste do Brasil, sofre com a zika, um surto epinológico de microcefalia, que o Ministério das Cidades, dentro das prioridades de atendimento da população brasileira de acesso a esse programa na faixa 1, passa a estabelecer, dentro das prioridades já existentes, a prioridade máxima às famílias que tenham tido filhos portadores da microcefalia.